Blau do Acelio, redes sociais, estou aqui com o advogado Stênio Carvalho Stênio Carvalho, ele é advogado, está defendendo aqui o Cheiroso Qual o nome do Cheiroso? Raimundo Nonato Raimundo Nonato, o Cheiroso está suspeito de ter participado no tiroteiro na Avenida Santos Dumont Onde foi alvejado o Carlos Henrique nas costas e a namorada do Carlos Henrique nas mãos Esse fato, o Cheiroso, ele afirma ter participado? O Cheiroso, ele não tem nada a ver com esse caso em específico Realmente, existe essa desavença entre eles Mas nesse caso, esse problema não tem nada a ver Inclusive, temos testemunhas, temos filmagens que comprovam a inocência do meu cliente Nesse caso? Em específico, ele... Quer dizer que o Cheiroso está escapando, não está fedendo o negócio dele Ele está cheiroso mesmo no assento Eu tenho a consciência, ele mesmo já queria se apresentar Ele está se apresentando voluntariamente Os policiais não foram obrigados a ir atrás dele O juiz pediu já mandar de prisão contra ele? O juiz pediu mandar de prisão por volta de 8 horas da noite de ontem E agora, o advogado Estênio, o que é que você tem que apresentar agora para liberar o seu cliente aqui? Primeiramente, eu tenho que rever o decreto prisional O que é que o juiz exerceu a prisão preventiva e vou tomar a medida cabida, o competente Lá, a vítima, o Carlos Henrique, a namorada O que é que eles afirmam do Cheiroso? Eles falam que foi o Cheiroso ou eles já... Eles afirmam que foi o Cheiroso Porque a gente disse assim, tudo que acontece com eles lá Dizem que é o Cheiroso, hoje não, nós já dizemos que é o Cheiroso Entendeu? Ok, obrigado, advogado Estênio, pela entrevista